bom voltando aqui né eu refiz a configuração do autoclick e vamos ver aí se vai dar certo inclusive eu tava até jogando ali um xperia play e eu configurei aqui para não sei quantos milissegundos mas seria tipo algo em torno de duas horas e dois minutos mais ou menos vamos esperar um pouquinho acredito que já já tá prestes a entrar na configuração de novo aqui não é por hora é por milissegundos então coloquei sete dois três aí quatro zeros e deve dar algo em torno de uns umas duas horas e dois minutos duas horas e três minutos mais ou menos então como já fiz aí a configuração vamos esperar um pouquinho que aí já já começa aí né a contagem eu queria mostrar um tempo real assim para que vocês vejam se o autoclick realmente vai pular aquela verificação esperar um pouquinho espero que não demore muito ela começou é isso aí mesmo algo em torno de duas horas horas e dois minutos mais ou menos só que a internet ou quando a internet não ajuda acontece aí só que você vai pular o capte só que de ter subido aqui ó e aí 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 e demorou para atualizar então recomendo quando for fazer isso é esperar um pouco mais ou atualizar pelo menos umas duas ou três vezes